Olá internautas, bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que está vendo mais um vídeo do canal, deixe o seu like para nos ajudar a crescer. Eu sou o Leno e vou falar sobre o edifício mais alto do Brasil. Com 290 metros de altura, o prédio mais alto do Brasil inaugurado em Balneário Camboriú, no litoral norte de Santa Catarina. O edifício está localizado na Avenida Atlântica, em frente à praia que teve a faixa de areia alargada recentemente. Inaugurado em Balneário Camboriú, o One Tower é oficialmente o edifício mais alto do Brasil, segundo o Coursil, a organização internacional que, ao dita areia e céus mundiais, reconhece a estrutura também como a maior residencial da América Latina. O edifício está localizado na Avenida Atlântica, em frente à praia que teve a faixa de areia alargada e foi entregue aos moradores com todos os 119 apartamentos vendidos no dia 17 de dezembro de 2022. Sociólogo e mestre em urbanismo e desenvolvimento social, Charles Henrique Vols, critica a urbanização do município ao permitir a construção como o One Tower Balneário Camboriú. O prédio não é uma cidade para as pessoas, mas sim para a ostentação, para o desenvolvimento do mercado imobiliário de luxo, diz. Segundo a FG, que é a responsável pelo investimento, o prédio tem 290 metros de altura e 84 andares. Desses, 70 são habitáveis. Além disso, quatro andares foram reservados para a área de lazer, conforme a construtura, 20 ambientes fazem o prédio ter também a área de lazer mais alta das Américas. Conhecida como a Cidade dos Aranhas Céus, no Brasil e até na América Latina, Balneário Camboriú tem 45,214 mil quilômetros quadrados. De extensão, é a segunda menor cidade do estado, de acordo com o Instituto Geográfico de Estatísticas IBGE. Ela fica apenas atrás de bombinhas com 35 mil quilômetros quadrados. Emancipada há 58 anos da vizinha Camboriú, a cidade tem prédios icônicos, que aos poucos foram demolidos para a construção de novos edifícios de luxo cada vez mais altos. Um deles é o Hotel Fischer, que chegou a ser hospedado o presidente Juscelino Kubitschek e João Goulart. Um abraço a todos, deixe seu like, seu comentário e até o próximo vídeo.